Você vai curtir agora, Raila, a estrela da paixão Raila, falando de amor Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Oh, 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 oh Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Paixão pura Simbora A rocha Você está curtindo Raíla A menina da seresta Colome 15 Ao fim O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpada Pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se reverter E não toque mais no nome dele Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem Que não tem em você Então senta, escuta calado E vê se não chora Ele quis o amor que um dia você jogou fora Foi ele que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ele quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele que me ajudou A levantar Quando caí Foi ele quem enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ele me aceitou Do jeito que eu sou E é com ele Eu estou Nenê Estúdios Gravando tudo ao vivo O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpada Pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se reverter E não toque mais no nome dele Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem Que não tem em você Então senta e escuta calado E vê se não chora Ele quis o amor que um dia você jogou fora Foi ele que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ele que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele que me ajudou A levantar quando caí Foi ele que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ele me aceitou Do jeito que eu sou E é com ele Foi ele que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ele que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele que me ajudou A levantar quando eu caí Foi ele que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ele me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou E é com ele Que eu estou E é com ele Que eu estou E é com ele Fala pra eles Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas eles acreditarem Mas eles acreditarem Que era de dó Que ainda estava comigo E que eu sempre fui uma chata E nem sabe como estava Do meu lado E a gente põe no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondido Isso cê não conta Isso cê não conta E pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta Porque você não conta Fala Diz a verdade Fala pra eles Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz eles acreditarem Que era de dó Que ainda estava comigo E que eu sempre fui uma chata E nem sabe como estava Do meu lado E a gente põe no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondido Isso cê não conta Isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta E a gente põe no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondido Isso cê não conta Isso cê não conta E que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta Aí lá Timor a neném Gravando tudo ao vivo É paixão Raíla ao vivo O que que eu faço com esse nosso amor Que some e vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo não atende Marco o encontro Mas ele não vai Uh, se eu chego ele sai Jogou bebida na minha cara Deu pitir e fez barraco Adoro isso Nele eu me amarro Quebrou o vidro do meu carro Me fez de gato e sapato Rasgou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo Esse maluco Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo Sou tua maluca A rocha vai E vem comigo assim Por que que eu faço com esse nosso amor Que some e vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo não atende Marco o encontro Mas ele não vai Uh, se eu chego ele sai Jogou bebida na minha cara Deu pitir e fez barraco Adoro isso Nele eu me amarro Quebrou o vidro do meu carro Me fez de gato e sapato Rasgou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo Mesmo assim eu amo Esse maluco Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo Esse maluco Pisa, machuca, maltrata, me usa Mesmo assim eu amo Sou tua maluca Vem, maluquinho, adoro Raíla, ao vivo Raíla, ao vivo pra você Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Vem matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Vem matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Oh, paixão Aí lá, ao vivo Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos E um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano E vem! É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou me cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Vem matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vem! Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Vem matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vem pra cá e me dá o primeiro Arrocha, arrocha Raíla, ao vivo Seba! Me olha direito, me pega de jeito Que eu vou gostar Me deixa sem medo Com calma e desejo Que eu vou gambar Seja cavaleiro Pensei em mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Não me chame pra festa Talvez um jantar Não seja afabado Me passa de lado Não me deixe escorregar Nossa dança gostosa Me pega, me roda Me faz arrasar Seja abusado Mas não tarado Me faça acreditar E você é perfeito Um homem direito Pra me namorar Te ensinar Te ensinar Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Aí lá, ao vivo, a rocha vai Me olha direito, me pega de jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou ganar Seja cavaleiro, pensei em primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, não me chame pra festa, talvez um jantar Não seja afobado, me passe de lado, não me deixe escorregar Nossa dança gostosa me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho A rocha A rocha Gostosado, gostosado, certinho Gostosado, certinho Gostosado, gostosado, certinho Gostosado, gostosado, certinho Cimora, cimora, minha gente Raíla, ao vivo A rocha Hoje eu tenho uma proposta Que a gente se embola E pega a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louca E faz assim Do jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje eu tenho uma proposta Que a gente se embola E pega a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louca E faz assim Do jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem Vai E eu tô Na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não me escapa Hoje vem que a nossa festa é Hoje tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é Hoje tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Gostoso Ai, se eu te pego Quando mel é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro O cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh, 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 oh Duas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai E sei que se fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o meu é bom A abelha sempre volta Que que é isso menino Você veio do céu E o nosso romance vai Além do quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando E passando mensagens Se não ligasse Eu iria ligar Mas esperei A tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada Em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E a minha boca O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa O cheiro da rosa Ai, ai, ai Oh, 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 oh Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando o meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que se fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom A abelha sempre volta Oh, oh, oh Que que é isso menino? Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta A abelha sempre volta Raíla Ao vivo pra você A rocha Não seja deselegante Tentando dar flagrante No meu coração Você é absoluto E na minha conduta Quem manda é a paixão Estou comprometida com amor Não tenho tempo para avadiar Pode ficar descansado Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar É paixão Raíla ao vivo Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluto E na minha conduta Quem manda é a paixão Estou comprometida com amor Não tenho tempo para vadiar Pode ficar descansado Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido num bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro Se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Peguei ele no telefone Mencionando meu nome Conversando com sua ex Falou que estava apaixonado Se sentindo tão amado Escuta o que ela não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão Não aguentei Me aproximei Corta o papo com ela de uma vez Fala pra ela Que sou melhor que ela E na cama eu mato a sua vontade Fala pra ela Dó 10 a 0 nela E seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ela Que sou melhor que ela E na cama eu mato a sua vontade Fala pra ela Dó 10 a 0 nela E seu ex-amor não te deixou saudade Peguei ele no telefone Mencionando meu nome Mencionando meu nome Conversando com sua ex Falou que estava apaixonado Se sentindo tão amado Escuta o que ela não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão Não aguentei Me aproximei Corta o papo com ela de uma vez Fala pra ela Que sou melhor que ela E na cama eu mato a sua vontade Fala pra ela Dó 10 a 0 nela E seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ela Que sou melhor que ela E na cama eu mato a sua vontade Fala pra ela Dó 10 a 0 nela E seu ex-amor não te deixou saudade Fala, meu amor, vai Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar A rocha Aí lá Falando de amor Timara, neném Gravando tudo ao vivo Pegue suas coisas que estão aqui Desse apartamento Você não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair Agora arrependido Quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras Mal contadas Esse não acredito Mais em conto de fadas Não adianta Vim com baixarias Morreu A mulher carinhosa e fiel Que te amava Pego e levo a doa Sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Sai da minha vida Partiu pra sempre Solteira assim Sozinha nunca Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair Agora arrependido Quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras Mal contadas Cresci e não acredito Mais em conto de fadas Não adianta Vim com baixarias Morreu A mulher carinhosa e fiel Que te amava Pego e leva Doa sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Tá proibido de entrar Você curte, Raíla A estrela da paixão Alô, vivo Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que digo E sempre gostou Saí sem avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Me queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora De ver A solidão tá ali na sala Dez Oh, paixão A rocha Raíla Ao vivo Falando de amor Eu já nem lembro mais Qual foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Bobos que digo E sempre gostou Saí sem avisar Chega de manhã Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Vejo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada E o coração dando porrada Implorando pra trair E o coração dando porrada Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora De ver Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama ou deixa eu ir embora De um vez Te mora neném Raíla Raíla A estrela da paixão Ao vivo Te falo Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar A lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes Giro embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa Dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô Tentando enganar É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desmonta inteira Até um simples estelar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Frágil demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Aí lá ao vivo Chego em casa Dou de cara com sua foto Uma ducha Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô Tentando enganar Mas quem é que eu tô Tentando enganar É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desmonta inteira Até um simples estelar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Trágil demais Para continuar Juntando forças Pra poder falar Que eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Que eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Se embora meu maestro neném O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto vontade As bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho De amor Já é tarde Está frio E a noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 1504 Pra falar Você que sabe Amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Você que sabe Amor Nossa relação tem tudo Pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Aí lá Ao vivo O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, está frio É noite, eu sozinha Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15, 04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Ai lá, a musa da seresta Ao vivo Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Que irão me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou Pro meu celular Ele está com saudade Ele está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Simba Raíla Ao vivo Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Que irão me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou Pro meu celular Ele está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira Passar a vida inteira juntos Oh, oh, oh E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se está nos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, oh, oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, oh, oh Por um minuto Ou pra vida inteira Oh, 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 oh Aí lá A musa da seresta Ao vir pra você Oh, 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 oh E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, 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 oh Por um momento Ou pra vida inteira Oh, oh, oh A vida inteira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto